Especial Festa do Vinho, apoio cultural, Vinícola Moutreli na Festa do Vinho, reunindo imigrantes, descendentes e amigos. RB2, embalagens descartáveis, etiquetas e bobinas em PDV, atacado e varejo. Vinícola Marcon, mais de um século de tradição, conheça a Nova Enoteca e surpreenda-se. Queijos Rigoni, delícias de encher os olhos, ideais para todas as ocasiões. Vinícola Beloto, o vinho, a arte e a filosofia sempre andam juntos. Consta no calendário de eventos do Estado de Minas Gerais que a Festa do Vinho é realizada anualmente na terceira semana de julho. Historicamente, tudo começou no ano de 1954, quando o governador Juscelino Kubitschek veio ao município inaugurar a estrada que proporcionou desenvolvimento. A comemoração foi com a bebida trazida pelos italianos, que fizeram de Andradas uma cidade conhecida em todo o país. Uma prova do generoso vinho dá oportunidade para que Minas e São Paulo troquem brindes com votos recíprocos. A exposição que visitamos representa e assinala que Andradas é o município mineiro que mais produz vinho, ou seja, numericamente falando, mais da metade de toda a produção do Estado. Dos 3 milhões de litros produzidos em Minas, Andradas participa com 1 milhão e 800 mil. Com o passar do tempo, a festa adquiriu novos formatos, resgatou valores, ganhou caráter social e reuniu grandes artistas da música dos mais diferenciados gêneros. Nos arquivos da NTV, estão registrados todos os momentos desde o ano de 1999. E você, se lembra ou participou dos shows daquela época? O final da 34ª Festa do Vinho foi marcante. Na sexta-feira, a banda Cidade Negra levou ao Clube Campestre aproximadamente 10 mil pessoas que foram ao delírio com a apresentação. Já no sábado, houve recorde de público quando dá a apresentação da dupla sertaneja Jean e Giovanni. Acredita-se que cerca de 13 mil pessoas, entre pagantes e não pagantes, estiveram presentes no Clube Campestre. É porque a gente gostou de vocês também, né? Acho que é muito importante. Andradas é uma das cidades gostosas, uma cidade que tem um público muito hospitaleiro. A gente sempre que vem aqui tem um carinho muito grande através do Marcelo Costa, que é daqui, né? Sempre está nos convidando aqui para bater uma bolinha. Embora a gente não tenha lá aquela intimidade com a bola, mas a gente tem um prazer muito grande de voltar. Espero com certeza atender a expectativa do pessoal todo aqui com relação ao nosso show, por mais uma vez. Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu só fiquei calado Não deu pra tirar a garota do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado E para encerrar a festa do vinho, o grupo de pagode Negritude Júnior se apresentou no último domingo Em 1999, também teve fã realizando o sonho Na chácara após o futebol, Vavá se acomodou numa das mesas com mais quatro integrantes do grupo Atendeu algumas fãs e recebeu a Rafaela realizando o seu sonho Bem, conforme nós prometemos, aqui está a Rafaela que vai conhecer o Vavá e todo o pessoal do grupo Carametade Está aí o Vavá, Rafaela Ela estava aqui, né? Ela estava aqui do lado Obrigado Sempre legal, né? O carinho da fã com a gente É muito importante isso, eu acho que é isso que faz o sucesso do Carametade Um ano depois, a festa do vinho contou com uma programação especial Que agradou o público com a diversidade de gêneros musicais O Parque do Azulão recebeu muita gente na noite de quinta-feira Para assistir ao show da banda andradense Projeto Assinado Bárbara, você gosta do grupo As Meninas? Eu adoro Está esperando aí com muita ansiedade o começo do show? É Você é daqui mesmo de Andradas? Sou Ok, deixa eu conversar com a sua amiguinha, qual o seu nome? Renata Renata, e você, qual a música que você mais gosta das meninas? Se Bom 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 Mas tem outras? Negra Maluca também O que você espera do show? Ai, seja uma maravilha A abertura oficial da festa contou com a apresentação das princesas e rainha E logo após, o grande show do grupo baiano As Meninas Pois é, pela primeira vez em Andradas e falando na TV Andradas As Meninas, vamos conversar com a Carla Cristina, primeiramente, prazer enorme em tê-las conosco aqui O prazer é nosso, sem dúvida nenhuma Agora, Carla, falando da carreira, menos de um ano praticamente, né? Um pouco mais de um ano, as meninas aí E já essa explosão musical Como você explica esse fenômeno? Eu acho que, eu não tenho explicação A gente vem trabalhando com muito afinco Se dedicando de verdade ao nosso trabalho E eu acho que é divino O cara lá em cima é que decide a hora que as coisas têm que acontecer Ele dá de verdade a quem merece A quem faz aquilo com amor Com humildade e sem passar por cima de ninguém O cantor Daniel chegou cedo em Andradas Várias fãs fecharam a rua do hotel Enquanto Daniel jogava botões de rosa da sacada Alguma fã mais exaltada atirou uma peça íntima Com o distintivo do tímido coração do cantor Daniel, demonstrando carinho com o público Fez algo incomum Recebeu várias fãs que entravam em um grupo de cinco Para uma sessão de fotos e autógrafos Mais tarde, apesar do mau tempo O público ia chegando de várias cidades da região Veio só para assistir o show do Daniel? É Por quê? Gosta tanto dele assim? Gosto O que você espera desse show, apesar do mau tempo? Ah, vai ser muito bom A chuva não atrapalha em nada Gosta também do Daniel? Gosto Desde quando você gosta dele? Desde pequenininha, né? Mas você ainda é pequenininha Desde a dupla João Paulo e Daniel você já gostava? É E você veio de onde? Eu vim de Fozaleg Cecília, você sem dúvida alguma é uma das fãs, né, do Daniel? Com certeza Desde quando você gosta dele? Ah, faz muito tempo Desde quando ele era dupla com o João Paulo ainda A gente sempre acompanhou ele Quantos anos você tem? Treze Treze anos e já gosta assim do Daniel? Aham Por volta de meia noite e meia Começa o grande show com o Daniel Cuja produção conta com mais de setenta pessoas Prazer é meu para ter certeza disso E voltar mais uma vez para essa terra maravilhosa aqui em Andradas Poder receber esse amor aí que a gente está recebendo Isso é o maior presente ao longo da carreira É o maior presente para qualquer artista Eu espero retribuir pelo menos um pouco disso tudo Através desse show que a gente está trazendo mais uma vez aqui pra cidade No ano 2000, os amantes do rock tiveram a oportunidade de curtir os shows de O Traje A Rigor E também da banda Titãs Prazer é nosso poder voltar para Andradas Uma grande cidade Pô, pra gente sempre é um prazer tocar num evento tão bonito Poxa, a gente fica orgulhoso de poder fazer esse circuito Poder ano a ano estar participando dessas festas Estou muito feliz de estar aqui E acho que vamos fazer um grande show E quem aí se lembra de quando a festa do vinho tinha parque e atrações para as crianças Isto era realidade há 20 anos O domingo à tarde da festa do vinho foi das crianças O parque de diversões esteve lotado Os brinquedos mais procurados eram o carrinho bate-bate e o balão pula-pula Outra atração foi o palhaço Chorriso Que fez várias brincadeiras com as crianças distribuindo brindes A festa teve início às 13 horas O estádio estava repleto de crianças Todos queriam se distrair nos vários brinquedos que foram montados Foi distribuído também cachorro quente e refrigerantes O que você está achando de participar aqui no Rio Branco nessa tarde tão gostosa? Muito bom Aí é pequeno pula-pula Os brincadeiras e também tem bastante lanche assim para a gente comer Você deve estar de férias da escola, não é verdade? Então está valendo a pena vir participar aqui? Está, muita Qual brinquedo que você mais gostou de brincar? Pula-pula O que mais que você gostou de brincar? No castelo Ah, vou comer um cachorro quente e beber um baraná E desde que hora que você está aqui? Cheguei agora há pouco Brincar aqui é... parece uma... Parece que a gente veio ver um jogo, mas só que não é Porque a gente... Eu gostei muito desse evento agora Que está acontecendo aqui Procurar vir mais vezes Ah, eu estou gostando muito Eu vendo o pessoal, bastante gente Eu estou vendo o pessoal Então eu estou gostando do pessoal da... Da música A música é muito bonita Eu comi pouco carne É... Guaraná Comi de bastante Vai ser bonito Vai ser herói Vai ser abertido Vai ser cantor Segura a minha banda Vamos lá Eu quero ver se clima dessa galera aqui Vamos tirar o cabelo só de cansa E se prender